Música Venha construir seus sonhos no Vila dos IPs Um novo conceito em loteamento fechado Realize o sonho de uma vida perfeita Perto de tudo, a 5 minutos do centro Muito lazer para sua família Com segurança 24 horas por dia Viva com mais liberdade Vila dos IPs, pronto para você construir o seu sonho Plantão de vendas no local Música